O show vai ser, nós estamos lançando um novo show, uma nova turnê, The Fever 58 anos, é comemorativo. The Fever 58 anos, do vinil ao digital, que a gente fala de toda essa fase que nós atravessamos. Tanto musical, quanto tecnologia, tudo nós estávamos presentes e acompanhamos, né? Então é isso aí. É uma turnê com todos os grandes sucessos. É um show muito alegre, muito pra cima, e eu tenho certeza que a galera vai dançar, vai dançar, cantar, vai ser uma grande festa. O que representa uma equipe estar na estrada desse tanto de tempo? O que é que muda na trajetória de uma banda como vocês, que para os muitos que estão aqui, vocês continuam sendo os mesmos de sempre? Olha, não sei, a gente praticamente não vê o tempo passar, né? A gente, graças a Deus, eu acho que o que torna possível a gente estar aqui é porque a gente gosta do que faz, né? A gente gosta de estar na estrada. Então, é isso aí. Cada dia um lugar diferente, um público diferente. Isso aí é muito bom, é muito gostoso. Uma nova motivação. A gente percebe em artistas como, por exemplo, Rita Lee, que viveu até seus últimos momentos, fazendo o que gostava, compondo sempre, criando coisas novas. Os Fibres também vivem essa mesma vibe? Totalmente, totalmente. Para nós é isso aí. A gente não está preocupado com, ah, porque o futuro até quando? Não, vai ser até quando tiver que ser.